Olá, ZUGRAZLANW2 Nossa, que musiquinha é essa, véi? Uh! De volta para as gramas! GRASLANW2 1 Nossa! Super Mario 1 Da versão All Stars E aí, Luigi? A gente volta as gramas, então? Ah, tá! A câmera volta! Pelo menos isso! Vamos sair voando! Vamos quebrar a fase! Como dizem os americanos Vamos quebrar a fase! Vamos sair voando! Aí! Deu para embalar! Não deu! Nossa! Foi tranquilo! Vamos ver... GRASLANW2 GRASLANW2 É... É... Na versão do Mechamind é... Throwback! Se bem, Luigi, vamos sair voando! Vamos quebrar essa fase também! Chupa! Chupa inimigos! Tô nem aí! Só quero passar de fase! Só quero passar de fase! Nossa, véi! Nossa! Que filha da puta! Acho que eu tô fazendo! Vamos lá! Vamos quebrar a fase! Não deu! Não deu! Nós temos que quebrar essa parede! Primeiro! Pera! Ah! Se estivesse jogando com a Peach! Ela só tá com a granadeira ali e... Tá feito! Vou quebrar tudo isso pra poder voar! E agora... Agora sim! Vamos embalar de volta! E... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Agora sim! Ah! Mais uma luta contra o Birdo! Foi tranquilo! Foi tranquilo! Grazlando! Um... Gosto! 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 Ah! Rochas Verdes! Devia ter trocado com o Mario! Grazlando! Bem, Luigi, vamos dar uma nadada! Porque esse é o único jeito de passar a fase. Vamos lá, vamos lá! Não sei de que falar, eu sou um introvertido, falta de assunto, me deixa mais desesperado, mas eu quero, não sei de nada, eu vejo um cano verde, e essa moeda, e esses peixes nadando, que nem maluco. Estou nadando sem rumo a esses peixes. E agora sim, a gente sai daqui. Sai daqui, culpa. E passamos de mais uma fase. Vai lá, Mario. Grazlan, W2, WBW. Nossa, ok, isso é, isso não devia ter acontecido. Florzinha de fogo. Ae, nossa. Invisible power block. Vamos lá, vamos pegar isso daqui. Já pegamos, agora a gente toca. Toca, toca o baile. Não, obrigado. Eita, mano. Aquele culpa deslizou. Moda foca. Um show de blocos invisíveis. Um show de blocos invisíveis. Grazlan, sai correndo que não é maluco. E pegou a florzinha. E deu 4 mil. Mais uma fase amarela. Grazlan de 5. Uma peninha. Uma peninha. Valeu, jogo. Uma peninha. Valeu, jogo. E agora? Peraí, peraí, peraí. Ah, não sei o que falar... Bom, comi um massa com guisado e tal, a Tribuão. Sei lá que tá dando em mim que eu tô tendo mal... mal-estar. Também acontece comigo... Também tô com aquela sensação horrível. Eu não tomo um reflux e passo mal também. Oh, mais peixe! Ah, é um bônus. Vamos ver o que temos aqui. Não, não, não. Remersuit fica ali na reserva. Vamos lá, Kupa. Seja meu escudo. Ah, que susto. Esse nipper quase me pega ali. Então... Vamos lá, Luigi. Regaça agora. Não, obrigado. Eu sei mais ou menos onde é que tá a saída secreta. Deve que tá... Não nesta área. Desviando das balas, like a bosta. Tá. Uh... Meu Deus. Quase. Chaca ponto. Muito alto pro Luigi alcançar. Tá nesta área. Eita... Fala alguma coisa em Bowser Land 5. Tá por aqui. Ahá. Olha esse cano aqui escondido. Agora a gente cai que nem um maluco. Tem um cogumelo venenoso ali. Pegamos a saída secreta. E agora? Toad House. Uma casa? Não sei. Vocês tão falando tudo alemão? Que давно muito ponto! Deixa eu ver... Ah, preciso de uma chave! Valeu. Peguei a chave. Atrás, esses peixes não machucam. São inofensivos. Vamos ver... Tudo levo até esse Goomba. Tênis show. Oh, florzinha azul. Valeu. Não, obrigado. Espera aí. Essa chave é... não é sólida. Tá, que eu levo por uma florzinha azul. Esse daqui é... Cogomelo. Catch. Esse é cozinha. Esgoto. Vamos ver o que tem aqui. Papelinha. Ninja. Florzinha, esse daqui. Ah, Yoshi roxo. E faz isso aqui. Ah, não. Esse Yoshi é perigoso. Vamos ver o que tem mais lá fora. Ah, só isso? Lá na versão do Mecha Mine tinha mais coisas. Grassland 6. Esse cogumelo tá muito alto. Só esperando esse cu pra sair daqui. E aí, Toad. Não sei o que tu disse. Tu falou em alemão. Não sei o que tu disse. E é isso aí. SMB2 Schloss. Nossa, velho. Não, obrigado. O martelo fica. O martelo fica. Tá louco. Nossa, velho. Vai ter um bombardeio feio aqui. Quero nem ver. Vamos pegar a chave. Vamos pegar a chave. Espera aí. Vamos matar direito. Isso aí. Vamos matar. Vamos matar esses Faísca. Vai prosseguir a fase. Tá achando que o bagulho era intangível. Pum. Vamos ver. Vamos ver. É claro que no Super Mario Bros. X. Os Phantom's não se movem. Isso é bem lógico. Ahn. Ahn. Tá aqui. Ahn. Socorro. Não. 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 Foi tranquilo. Foi tranquilo. Então nós temos que descer. O caminho já tá limpo. Ahn. Não adiantou de... Moda foca. Não adiantou de nada. Porque os Phantom's vão respawnar depois. Ô Birdo. Tem sorte que estou sem meus martelos. Mas eu recupero depois. Ahn. Deu um chapéu. Isso aí. Birdo. Tu estava com a chave. Podia ter me entregado do jeito mais fácil. Mas não. Tu resistiu. E eu tive que te deitar. Bem. Vamos subir tudo aqui. Vamos empilhar estes... Potinhos de iogurte. Ou de sorvete. Ah, Luigi. Que bom que tu pula alto. Como você é? Deixa eu instalar. Vamos tomar volta. Ahn. Vamos tomar. 3, 2, 1. Um. 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 Estou tranquilo. E finalmente o Chacapom. Aí eu perdi meu cogumelo. Maldito. Estou revoltado. Tão revoltado que eu bombardei esse faísca ali. Oh, Mouser. Toma. Ok, tem mais fazia. Não sei como pega aquele pau. Nidia, seu maldito. Ok, a gente devia deitar todos os inimigos, não ignorá-los. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Não. Ok, nós vamos derrubar o... Lutar contra o Wart. Não deu? Como vegetal. Meteoro de alface. Cometa de repolho. Peraí. Não acredito que eu estou sofrendo para enfrentar o chefe do Super Mario 2. Toma. Toma ali. Taca ali qual? Taca ali qual? Não me pega daqui. Deitamos o Wart. Uma pena o Wart que tu não foi derrubado pelos meus martelos. Então, vamos ver o que temos aqui. Vai lá, Mar... Essa fase em alemão. Meu Deus. Ok. Encanamento. E eu sei que tem uma ponte aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Ponte aqui também? Não. Perdi o martelo. Fazer o quê? E agora, Zé? Ok. A gente forma uma ponte. E desce aqui. E sobe aqui. E forma outra ponte. E sobe naquele cano. Para que tantas pontes? Sério, para que tantas pontes? É só tu caminhar e... O resto tu já sabe. Que bem esse tipo topou de encontrar o outro. Ah... Ok. Ok. A gente volta do início. Hum... Só que não. Pegue todas as moedas vermelhas. Nossa. Bah, essa foi foda. Uh. Eu peguei todas as moedas... Num voo. Foi sorte. E também não deu para pegar estrelinha. Mesmo voando em backwards. Olha o que tem aqui. Mais grama. Ah... Eu já volto. Na hora que eu encontrei. Deixa eu ver se tem algo do outro lado. Ahá. Muito bem. Vamos... Podemos continuar. Grasland. 3, 1. Mais gramas. Fase de grama. Na grama. Ok. Lead. Lead. Pula isso direito, lead. Isso aí. Tô bem em Battlezone então? Estava pedindo para ser nocauteado pelo meu martelo opressor Sai daqui, caranguejo Tem Spines Deixa eu ver Para esse lado eu não sei o que é que tem Tem mosquito Da dengue Apertar o dinamite Todo mundo morreu O Tanook Suite Moedas Eu já tenho Tanook Suite Cogumelo Verde Oxe, Tanook Suite Ah, estou cheio já Deixa eu ver Que isso daqui leva para onde? Aí, certinho Nossa Olha lá E é isso aí E é isso aí Mais uma fase concluída Gratland Gratland 32 Gratland 32 Espera aí Espera aí Vamos sair voando porque é assim, sou vida louca daqueles Estão indo para onde? Que a gente vai conseguir Ter cumprimento Não se torna a andar E não vai ser Estou indo até agora Mais uma fase De cobertura De cobertura O que você acha, Azul? Agora sim, vamos voar! Opa! Grassland, parte de 3, de 3 Undercloud. Não dá pra entrar no cano. E aí, Cascu! Tudo bem, Cascu? Meu Deus! Calma, Yashi! Lakitu! Vamos lá, Lakitu! Joga bastante casco. Ou o ovo de Spine. Não deu. A Geister House! Não, não dá pra voar. Ah... Esse tem cara de ser o elevador do New Super Mario Bros. Ui! Que bom! Vamos usar o martelo pra... Destruir esses montes de ectoplasmas? Sabe aquele elevador que tem lá no... No Disney World que despenca? É bem assim. Agora sobe de novo. Ih, já despenca. Vamos expamar o martelo, velho. Não quero nem saber. Atinge quem atingir. E o elevador explode. Mas tudo bem, nós sobrevivemos. Mas tudo bem, nós sobrevivemos. Vamos com muita calma, Luigi. Tem fantasmas por toda parte. Então... Vamos agir na defensiva. Lescobras, aqui no Super Mario Bros, 沒 na azul! � rolls! O espaço e bem que no Super Mario Bros. Só agora um carinha... Descobriu como é que se mata um Biggie Boo. Sendo que no Super Mario Road Nem tem o martelo O hammer suit Simplesmente escorrega Pronto Knockout é o fantasma Ah não Tu vai pra vala também My name is Agora a gente sobe Isso Muito bem, tem fantasma por aqui Tem Será que ele Sobe de boa Ou vai fazer Vai fazer essas balacas De descer Despencar, subir, descer, despencar No meio De primeira Nindy Vamos andar com calma Moda foca Seu maldito Mais uma fase Amarela Mais uma fase Salve de moeda Florzinha de foco O que eu quero ver é uma peninha E devia ter ido buscar Lá o item Mas eu tinha preguiça E pesei na balança Vai dar trabalho de edição Vai Toma Muito bem Antes de adentrar nessa fortaleza Eu vou sim Buscar o item Muito bem Vamos adentrar essa fortaleza Tachachloche Uma moeda de Cinco pilãs No mato Vai com calma Luigi Deixa o lápis se mexer Agora vai Só vai Mas não é Não é Um Ok Não estamos pulando Cláudia Então vamos deitar Esse Twomp E esses Dry Bones O teto vai ceder A gente tem que passar Por cima de todo mundo Vai Luigi Corre Luigi Corre Luigi Bom Chegamos bem cedo A porta vai magicamente Aparecer Depois que o teto Tocar no chão Nossa Se o cara está atrasado Então Meu Deus O que acontece Se a gente entrar ali Que que é isso Mano Que WTF O ovo Desse Birdo Estranho Bem azulado Ah mas é claro Então Nessa Tem outra porta Lá em cima É claro Que eu estou ligado Deixa eu ver Deixa eu ver Aham Vamos pegar florzinha Nem deu para os bichos respirar E já Bum Muito bem Já volto Muito bem Vamos ver Qual é que é Deste Ataque o navio Navio voador Tchau Hammer Brothers Não Obrigado Tá bem que estou com esse Yoshi Super lendário Posso pegar o voo do Birdo E sair voando Foi destruído Vai sair voando O Yoshi tem um limite de voo E aí E aí E aí, vamos por cima mesmo, vamos lá BUM BUM, vamos lá BUM BUM, tem mais BUM BUM E agora Zé, não é nada legal quando eles viram espinho, 3, 2, 1, aí, ele vira espinho, 3, 2, 1, Feito! Vamos ver o que temos aqui, Zubratinha! Não dá pra nadar nessas waterfalls? Ah, Broken Island! Broken Island fica para a próxima! Um abraço a todos e fui! Falou!